De vez em quando ela chega Com seu jeito que provoca Me aniquil e me faz Amor do jeito que ela gosta Do jeito que ela transforma O seu, o meu amor Do jeito que ela gosta E vai do jeito que ela quer Vai me dar amor em cima de quatro pés Vem rebolando do jeito que ela quer E vai me dar amor em cima de quatro pés Linda, morena, parede que vai dançar Sobre o meu corpo é aquela menina Linda, lenta, morena, maluca Maruca, desperta em dar Eu quero comer Todo seu desejo de amor Do jeito que ela vem Não há santo que segure Do jeito que ela tem Não há literatura Que churique Que churique Ela gosta de amar Ela gosta de amar Menina, menina Maluca vem Vem lá, beijinha Deu de bom Aí Maruca, maruca, morena Me dá um beijo Mexe e remexe Me dá um beijo Mexe e remexe Ela me dá um beijo Mexe e remexe Se um beijo na boca que faz O que ser morena me dá Eu quero E tanto prazer Morena é maluca Mexe e remexe Morena é maluca Ainda Ainda Que pariu Aiu 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 Obrigado.